A S.O.I.T.A A S.O.I.T.A A S.O.I.T.A Não é sépa, oh, chava nha Que pangs e pôs nalhã na pirava podo Não é sépa, não é sépa Não é sépa, oh, chava nha Que pangs e pôs nalhã na pirava podo Não é sépa, não é sépa E no raja, batea Vêngkud hoanji, account inchi Fesu book oudu muji muji Chana guonji, Sonu guonji, Swee ti guonji, auntie guonji Vêngkud hoanji, account inchi Fesu book oudu muji 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 muji, sith arjee In the car, I am happy Música Música Música